Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar aqui os resultados da International Meal Company Alimentação para entendermos se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. Depois faremos aqui alguns outros números, custos, indicadores. Vamos começar! A margem bruta avançou 2,6 pontos percentuais, margem operacional avançou 5,8 pontos percentuais, margem ebítida recuou 0,2 ponto percentual e a margem líquida passou de menos 0,72% para 2,6%, um avanço aqui de 3,3 pontos percentuais. A receita líquida cresceu 1,1%, passando de 619.170 para 626.000, um ganho de 6.863. Já o lucro bruto avançou 8,6%, lucro operacional cresceu 136%, passando de 26.955 para 63.823. Ebítida recuou 1,4% e o lucro aqui saiu de um prejuízo de 4.478 para um lucro de 16.402, uma variação de 20.880. Muito bom! Vemos progressos aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora. A margem bruta avançou 3,67 pontos percentuais, margem operacional cresceu 4,8 pontos percentuais, margem ebítida recuou 1,5 pontos percentuais e a margem líquida recuou 3,2 pontos percentuais, passando de 5,8% para 2,6%. Receita líquida avançou 3,3%, passando de 605.836 para 626.000, um ganho de 20.197.000. Lucro bruto avançou 14,3%, lucro operacional cresceu 95,3%, ebítida recuou 13% e o lucro recuou 53%, passando de 35.000 para 16.402. Então aqui pela base trimestral vemos progresso aqui na receita 3%, excelente lucro operacional aqui também, porém tivemos queda no ebítida e queda no lucro. Então não são bons sinais aí para o mercado, principalmente a queda no ebítida. Vamos ver os 9 meses agora então, para ver se está melhor aí consolidando tudo aqui. A margem bruta avançou 3 pontos percentuais, margem operacional avançou 2,7 pontos percentuais, margem ebítida cresceu 0,8 ponto percentual e a margem líquida fez um progresso aqui de 2,75 pontos percentuais, passando de menos 3,09% para menos 0,34%, ainda negativa aqui em função dos prejuízos. A receita líquida cresceu 5,9%, passando de 1,617.000 para 1,713.000, um ganho de 96.000. Lucro bruto cresceu 16%, lucro operacional avançou 155%, ebítida cresceu 20,4% e aqui já o prejuízo passou de menos 49.979 para menos 5.791, um progresso aqui, um avanço, uma redução no prejuízo de 44.188, ou 88,4% de redução no prejuízo. Estamos vendo progressos, porém ainda está com prejuízo aqui, então atenção aí. Vamos observar agora então aqui, a receita líquida últimos 12 meses está em 2.199.000, excelente receita. Lucro líquido últimos 12 meses, 116.857, e uma margem líquida aqui de 5,3%. Lucro por ação 3T23, 6 centavos, prejuízo por ação 9 meses 2023, 2 centavos, de prejuízo aqui negativo. Lucro por ação 12 meses, últimos 12 meses, 41 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 1,94 reais. O PL está em 4,75, um PL bom aqui, PL abaixo de 10, eu acho um PL bom, abaixo de 5 melhor ainda, apesar dos prejuízos aqui, que nós observamos 9 meses 2022, 9 meses 2023. Nos últimos 12 meses, os números estão aí mais positivos, já que aqui no 4T22, ela fechou com lucro aqui. Então estamos realmente vendo melhoras aqui, este ano apenas aqui um T23 fechou no prejuízo, porém com aumento de receita. Então a gente vê que a empresa está sim fazendo progressos aí, ok? Vamos continuar aqui então. PVP 0,5, valor patrimonial por ação 3,88 reais, ou seja, a ação está descontada. Estamos pagando aqui R$1,94 por uma ação que vale R$3,88, ou seja, um desconto de 50%. Por isso que o múltiplo aqui está 0,5, ok? Abaixo de 1 aqui, o PVP, a ação está com desconto. E no caso aqui, ela está com desconto, aí está voltando a crescer, né? Vamos observar então. Capital social realizado não teve alteração, do 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado R$555 mil. Dividendo nos últimos 12 meses 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$28.545 mil. Prejuízo acumulado, um ponto negativo aqui para ficar de olho, R$494 mil. Patrimônio líquido aqui, o retorno está em 10,5%. Retorno sobre o patrimônio líquido. Um retorno aí mais atraente seria acima de 15%. Porém, 10% aqui não está tão ruim assim. A alavancagem está aqui média, quase aí chegando nos 2, né? Acima de 2. Eu particularmente considero uma alavancagem alta acima de 2. Entre 1 e 2, uma alavancagem média. Então aqui é um ponto de atenção, ok? Já que a empresa está com prejuízo aqui nos 9 meses 2023, ok? Apesar do progresso, porque é uma alavancagem alta, ela traz um resultado financeiro aí, né? Mais negativo, pior aí, mais despesas financeiras. Isso aí subtrai dos lucros da empresa. Vamos entender então agora por que ela está com prejuízo, se isso tem alguma coisa a ver aí com a alavancagem, ok? Vamos começar aqui então, ó. Vamos comparar aqui uns 9 meses 2022, 9 meses 2023 aqui. A receita líquida avançou 5,9%. Os custos cresceram 1,3%. Com isso, fechamos o lucro bruto 16% maior, aqui 81.359 de ganho. As despesas receitas operacionais, elas avançaram 6,4%. E houve uma perda aqui também na equivalência patrimonial. E ainda assim, conseguimos fechar aqui com um lucro operacional 155% maior, ok? Graças aí, principalmente, ao ganho da receita, ok? E fechamos aqui um lucro bruto 16% maior. Então, a empresa conseguiu reter bastante aí desse aumento da receita, através aqui da contenção dos custos e das despesas também, ok? Então, fechou aqui com 47.394 mil aqui a mais na variação do lucro operacional. Então, as operações da empresa estão trazendo resultados, ok? Esse é o primeiro ponto aí a observar. Resultado financeiro líquido aqui está bem controlado, né? Teve uma leve variação aqui de 0,3%, passando de menos 91.723 para menos 91.990. Menos 267 mil aqui. Com isso, ela fechou aqui o lucro antes dos impostos, já negativo, né? Uma variação aqui melhorou, 47 mil, ou seja, uma queda aí, né? No valor negativo, uma queda de 77%, passando de 61.199 para 14 mil. Ou seja, então, estamos vendo aqui que o resultado financeiro líquido está consumindo aí todo o lucro operacional da empresa. E ela está fechando com prejuízo aqui antes dos impostos. Então, vamos torcer para que ela consiga aí reduzir a alavancagem e sobrar aí, né, esse lucro operacional, sobrar para a empresa, para ela embolsar isso aí. Adicionando imposto de renda à contribuição social, passamos de um débito aqui de 21.703 para um crédito de 7.972. Então, fechamos com prejuízo aqui nos 9 meses 22 de menos 83 mil arredondando e aqui menos 6 mil aqui nos 9 meses 23, graças ao aumento da receita aí, né? A contenção dos custos e despesas, realmente. A empresa conseguiu reduzir aqui o prejuízo em 77 mil arredondando. Muito bom. Já aqui, atribuída aos sócios controladores, passou aqui de menos 49 mil, 979, menos 50 mil arredondando para menos 5.791. Vamos torcer para que o 4T aí 23 seja realmente bastante forte, né? Para que a empresa consiga aí fechar com chave de ouro o ano no lucro, né? Vamos torcer para isso. Vamos observar agora então aqui a variação do valor das ações este ano. Elas começaram o ano valendo R$2,81, com base na última cotação R$1,95, equivale a uma perda de R$0,86 por ação ou menos 30,6%. Já observando, um ano atrás elas valiam R$2,78, com base na cotação aqui R$1,95, equivale a uma perda de R$0,83 por ação ou menos 29,9%. Vamos ver aqui na parte gráfica então, para ver qual que é a tendência dela agora aqui. Vamos lá no comecinho do ano aqui primeiro, aqui ó, 2 de janeiro, valendo R$2,81. Janeiro aí realmente não começou muito bom para a empresa, embora muitas outras empresas no mercado tiveram um janeiro excelente, porém a partir de fevereiro começou a azedar, né? E aí teve aí problema nos bancos americanos, porém aqui no Brasil, a partir do mês 4, a Bolsa Brasileira passou a reagir de forma positiva, antecipando a queda da Selic, o que realmente aconteceu. Então, muitas ações subiram, só que para elas se manterem lá em cima, os resultados precisam ser bons, né? E a partir do mês 8, a Bolsa voltou aí a descer, né? Problemas na economia global, economia americana, problemas com a taxa de juros, o medo dos juros aumentarem nos Estados Unidos, e a partir de novembro tivemos um ralizinho aqui, com o mercado aí já antecipando também a estabilização dos juros americanos, e uma possível queda aí talvez no ano que vem, né? Embora o FED tenha sinalizado aí que no curto prazo não tem nenhuma expectativa de corte na taxa de juros, porém só o fato de estabilizar já ajuda bastante, né? Então ela está aqui num padrão agora de correção, está ensaiando aqui uma possível alta, porém tem estado num padrão de correção aqui, né? Vamos ver ali um pouco mais além, antes da pandemia vamos colocar aqui pelo gráfico mensal para ver como é que estava a situação ali, ó, em fevereiro de 2020 as ações valendo ali R$8,00, chegou a bater os R$9,00 ali, R$9,16 na máxima, um pouco mais antes ali, ó, na máxima R$9,79, aqui R$9,65, então realmente, né? Falta bastante para a empresa voltar ali para as máximas, vamos ver aqui em 2013 como é que estava a situação da empresa em 2013, né? Últimos 10 anos para ela ter chegado aqui, o problema parece que vem de bem longe ali, vamos brevemente aqui então observar um pouco do histórico aqui, vamos aqui, ó, 2014, R$469,00 de receita com prejuízo, 2015 aumentou a receita, porém aumentou o prejuízo aqui também, menos R$98,00, 2016 a receita caiu 4,6% e o prejuízo aqui melhorou, porém ainda continuou no prejuízo aqui, ó, passou de menos R$98,00 para menos R$76,00, 2017 e 2018 foram anos melhores aqui, apesar da queda na receita, porém ela conseguiu aqui dar lucro, vamos ver no gráfico então como é que isso se traduziu lá aqui, ó, 2017, aí vem as ações reagindo, é um mercado financeiro, por mais irracional que ele pareça às vezes, se a gente tiver apenas um pequeno espaço de tempo, parece que não faz sentido, né, só que a gente tem que correlacionar os números com os gráficos, ok, prestar muita atenção nos números antes de fazer uma entrada aí, né, a gente às vezes faz um trade rapidinho ali e tal, e aí você vai pelo padrão gráfico, para aquele momento ali pode não fazer sentido, né, porque você vai na onda ali do mercado, só que observando através dos números, a gente percebe que o mercado realmente é bastante lógico, ok, vamos ver aqui o que aconteceu no semestre aqui, no primeiro semestre de 2018 para ter causado esse movimento de correção, vamos para lá então aqui agora por semestre aqui, vamos lá, 1S 2018, estamos observando aqui queda de receita e também observamos aqui prejuízo, ok, então você volta lá no gráfico por semestre, e você vê lá o primeiro semestre de 2018 realmente não favoreceu as ações, aí você vai para o segundo semestre de 2018 que estabilizou ali, vamos de novo para as informações, a receita aqui aumentou e ela teve lucro, né, em 2019 foi bastante irracional na verdade, né, o segundo semestre de 2019 foi muito irracional, porque antes da pandemia ali a bolsa estava muito cara, agora, né, as ações subindo sem motivo aparente e aqui realmente não tinha muito motivo para subir, já que ela fechou aqui com prejuízo, apesar aqui de a receita ter aumentado, o prejuízo aumentou, né, então realmente aí não fez muito sentido, voltando lá na parte gráfica, então, e 2020, né, como nós sabemos aí, a pandemia começou, né, então a gente vê que a empresa vem enfrentando aí dificuldades há um bom tempo já, né, então é importante ficar de olho nisso aqui, um certo padrão aí de prejuízo, porém agora, né, parece que a empresa aí está melhorando aqui na base trimestral, vamos ver aqui, este ano aqui foram duas vitórias aqui, né, 2x1 aqui, e o ano passado aqui, 2022 foi bem mais complicado, conseguiu apenas fechar no lucro aqui, no 4T22, então é muito importante nós acompanharmos aí os resultados da empresa, ok, observar bem de perto os números, vimos aqui que ela possui um desconto no valor da ação, aqui, ó, BBP 0,5, um desconto de 50%, porque o mercado observando aí esse padrão, né, e estes números, o mercado fica um pouco mais atento, porém, a empresa vem fazendo progresso, né, mas precisamos aí fechar aqui no positivo, ok, bom, é isso que eu tenho pra falar em relação a Mion, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, no mais, desejo muita boa sorte pra você, sucesso, e até a próxima!